...como eu vejo a filha de David e Daniel, queridos, renunciando a si mesmo, dando-se a si mesmo, vai se doando a Deus, dando-se o grande amor, queridos. Aí eu pergunto a mim mesmo, tenho eu renunciado a mim mesmo? Tenho eu renunciado, disposta a negar-se a mim mesmo, pegar a minha cruz e servir a Jesus. Muitas vezes quando nós, queridos, a gente pensa a Jesus, pensamos que vai ser mais de vozes, não haverá lutas, não haverá tentações, não haverá dificuldades, mas tudo isso, vamos ouvir sobre as sensações. E quando nós estávamos em Santa Catarina, passando por um grande deserto, eu venho a Bacu, desde 19 de novembro 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 de novembro. Então, foi preciso, sim, pegar a nossa cruz e servir a Jesus. Depois de nós ainda estamos aqui, amém, amém? Porque o Senhor tem a gente fortalecer, o Senhor tem que ficar na nossa cruz. Aleluia! Se você está aqui nesta noite, queridos, eu digo que o Senhor tem que ser uma rocha. 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 Ele é brutinho, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai até a frente da sua vida. Aleluia! Ele não vai do lado, Ele não vai atrás, Ele não te deixa só, mas Ele vai à frente, que ele vai brinco os caminhos. Aleluia! Pois a palavra não se para, porque quem a festa diz. Sabe quantos motivos, quantas alegres, justificativas, tiveram-se para renunciar, para dizer, eu não quero mais, queridos. Mas a palavra do Senhor diz, aquele que foi a mão do marado, que fez o olhar, mas não é dito do Senhor, não é dito o reino do Senhor, queridos. Então eu quero dizer aqui nesta noite, Sabe, ouça a voz de Deus para a sua vida, todas as mãos da sua vida, seja ela espiritual, seja ela lindo, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela sentimental, esteja sensível a ouvir a voz de Deus, aleluia! Sabe, queridos, seja sensível. E sabe aqui, queridos, que sabe, que o Senhor, Ele vai te dar força, Ele vai te dar vitória, Ele está contido, queridos. Aleluia! Sabe, Ele te escolheu para essa grande obra, não temos, porque o Senhor é contido, então nós amou o arado. A regra da manga, queridos, nós estamos um ano de avifamento. E se nós queremos avifamento, porque nós precisamos fazer a obra. Nós precisamos arregassar as mãos. Nós precisamos, aqui como o Senhor disse, os seus sensílios, reanuncia-se mesmo. Precisamos renunciar. Precisamos deixar de ela tudo como a gente, porque a seara é grande. Aleluia! E o Senhor te escolheu, não vai estar sentado, ocupando somente um lugar dessa cadeira. porque o Senhor tem algo para a sua vida. Deus tem composto, Deus tem sonhos, Deus tem conversas. Aleluia! Aleluia! Como o meu esposo disse, diante das lutas, diante da minha vida, ele disse, vamos voltar para São Vicente. Eu falei assim, não. Aleluia! Se eu estou convicta, que Deus tinha nos voltado a lutar, aquela terra de Sista Catarina. Eu falei, não, nós iremos guardando Deus, nós vamos renunciar, se é preciso vender carro vendendo, vendendo o computador, vendendo o filmador. Aleluia! Mas nós vamos sim, se quer a Jesus, nós vamos servindo, nós vamos sim, porque vale a pena, a recompensa de Deus para a sua vida. Aleluia! 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 Aleluia!